Boa noite, eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês para o lançamento desse livro tão querido da gente, esse é um evento feito em parceria entre a Livraria Dois Pontos, a editora Aine, que lançou os dois livros da Hilaria aqui no Brasil, e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que proporcionou a vinda da Hilaria até aqui, e a gente é muito grato, porque estamos muito curiosos para ouvi-la assim. A Hilaria é filósofa e escritora, ela estudou filosofia na Escola Normal Superior de Pisa e é doutora pela Universidade de Paris, Panteon Sorbonne. Em 2015, ela publicou seu primeiro romance na Itália, Ética dell'Aquario, e em 2018, Radione e Sentimente, um conto filosófico sobre o amor. Ela colabora para várias revistas, escreve ensaios belíssimos e dá cursos de escrita criativa na Escola Holden. Aqui no Brasil, ela tem esses dois primeiros livros publicados pela editora Aine, o Lições de Felicidade e a Vida Secreta das Emoções. Nós vamos falar um pouco dos dois livros, né? Ela está lançando agora a Vida Secreta das Emoções, mas eu quero aproveitar para falar um pouco de lições de felicidade, que é uma coisa que eu acho que todos nós precisamos. E se eu tivesse que apresentá-la brevemente, assim, fora desse currículo mais formal, eu acho que ela é uma filósofa grega nos dias de hoje. Eu digo isso porque ela usa a filosofia e ela trata a filosofia mais do que compreender a vida, o mundo e as relações humanas, ela usa para melhorar a vida da gente e para fazer a gente se entender, se conhecer, e ela faz isso escrevendo lindamente. Eu separei alguns trechos aqui, que se a gente conseguir, eu leio um pouquinho para vocês sentirem a beleza do texto da Hilária que a gente percebe desde a primeira leitura. Para começar logo e eu não ficar falando demais, eu tenho a impressão de que esse segundo livro da Hilária, o A Vida Secreta das Emoções, ele nasce um pouco de tudo que o primeiro livro traz, né? Do Lições de Felicidade. Nos Lições de Felicidade, desde o título, essa ideia de lições, há essa ideia de que a filosofia e a literatura, a literatura clássica, elas podem e devem ajudar a vida da gente, ajudar a gente a se guiar na vida, que é um pouco a ideia desse livro, é uma espécie de bússola que serve para a gente se conduzir. Eu queria saber, Hilária, se isso sempre foi natural no seu jeito de estudar filosofia. Eu pergunto isso porque no Brasil não é. No Brasil, a filosofia acadêmica, do jeito que é ensinada nas universidades, ela se afasta muito da vida e mergulha muito nos livros, mas de um jeito muito frio, por vezes, assim, muito técnico, né? E eu queria saber se as leituras te ajudaram nisso, se há filósofos que te ajudaram nessa empreitada, assim. Grazie, obrigada. Intanto vorrei ringraziarvi tutti tantissimo per essere qui, sono davvero emozionata e felice di essere in questa città meravigliosa che solo da ieri ho visto per la prima volta e che mi sta affascinando tantissimo e grazie per essere così numerosi stasera, vedo che ci sono anche delle persone fuori e, ovviamente, grazie alla Casa Editrice, all'Istituto di Cultura, alla Libreria Dois Pontos e alla Libreria, ovviamente, che ci sta hospitando a Tapera, sono veramente contenta e grazie per questa bellissima domanda. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por estarem aqui, a presenza de vocês, estou realmente muito emocionada e muito feliz de estar aqui. Eu cheguei ontem em São Paulo e está sendo uma experiência maravilhosa. Vocês são numerosos, tem muita gente, inclusive, em pé. Então, como primeira coisa, gostaria de agradecer a editora que está lançando o livro, a Livraria Dois Pontos, a Livraria Tapera e a Ustituto Italiano de Cultura. Mi dispiace molto di non poter parlare portoghese, ma sono molto grata a Carla che mi traduce. Allora, per venire alla risposta, alla domanda molto bella che mi è stata fatta, intanto è verissimo quello che tu hai capito, cioè che questi libri nascono in realtà uno dall'altro. Il libro Vita segreta delle emozioni non l'avrei scritto probabilmente se prima non avessi scritto lezioni di felicità e quindi se non mi fossi resa conto di quanto, anche proprio girando con quel libro, lezioni di felicità con cui ho girato molto in Italia e anche all'estero pandemia permettendo, purtroppo non ero riuscita a venire in Brasile allora, però ho capito quanto fosse importante per le persone parlare delle loro emozioni e provare a riscoprire questo strumento che può essere la filosofia, come diceva Epicuro, nel curare i mali dell'animo humano. Grazie. 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 Grazie a tutti. também a segunda parte da pergunta, no senso que, para mim, não é sempre foi sempre assim, escrever de filosofia. Eu estudiante filosofia porque eu queria dar um método, eu queria disciplinar o meu modo de estudar e eu queria provar a ver como eu estarei diventada, como eu teria transformado essa disciplina, mas eu sempre tive um grande amor pela literatura, mas eu pensava, nos anos de estudos universitários, que são duas passagens completamente distintas e, sobretudo, eu iniziato a escrever, as minhas primeiras coisas que eu escrevo de filosofia, até as minhas teses, mas são artigos acadêmicos e sofri muito a escrever, porque, naturalmente, é importante, obviamente, portar avanti a pesquisa em maneira acadêmica e rigorosa, mas, do ponto de vista estilístico, sentivo que não pude recorrer a todas as risas que sentivo, em realidade, em que eu estava estudiando. Era tudo um mettere le note, citare, estudi de outros, literatura secondaria. E, em realidade, como eu racconto em Lezioni de Felicidade, eu me libero quando eu vissuto um momento de grande sofferença, porque era finita uma história de amor e eu era muito triste, penso que seja uma coisa que que acontece um pouco a todos, uma vez na vida, forse também mais de uma vez. E, em aquele momento, eu capi que a filosofia podia ser algo de outro que uma matéria de estudiante. E, em isso, realmente, como eu racconto no livro, me ha iluminado a repensar a filosofia greca antica. A uma fase da vida da filosofia em que a distinção entre teorico e pratico era um pouco mais labile. E essa coisa arricchiva provavelmente dois ambientes. E, claro, é claro que a filosofia é muito especializada e é impossível hoje rivivere e ritrovar com a unidade. Mas, em maneira um pouco ironica, através da escritura, eu cercato, por quanto pude, de portar ela em vida. E é stato muito bello para mim, porque me liberou um pouco de uma pressão performativa que eu tive e que me impediu um pouco de apreciar, davvero, o estudo da filosofia. E a coisa que me ha sorpreso muito é que as pessoas, essa coisa, elas estão entendendo, as pessoas que têm letido o livro, e muito spesso me capita de encontrar pessoas que me digam que, talvez, a escola, detestavam estudiante filosofia, mas que se eram um pouco riconciliadas. Porque, secondo me, a coisa importante é pensar na filosofia, que, obviamente, há bisogno de rigore nello estudo, mas como um esercizio de liberdade. E um esercizio de liberdade é também um esercizio creativo. Bom, eu não fui sempre assim. Eu comecei a estudar filosofia porque eu queria me disciplinar, entender o meu modo de pensar, ter uma guia sobre o meu modo de pensar. Só que eu sempre gostei muito de literatura. E eu nunca imaginei que a filosofia e a literatura poderiam ter, se combinar tão bem juntas como acabou sendo. Achei que filosofia e literatura são duas coisas completamente diferentes. O meu estudo da filosofia na faculdade foi bem rígido mesmo, foi bem clássico. Durante a faculdade, eu escrevia artigos muito acadêmicos, muito chatos, que eu não gostava, cheio de anotações, cheio de referências a nomes. Mas chegou o momento que eu consegui me liberar. Foi quando eu acabei sofrendo por uma, infelizmente, uma quebra de um relacionamento. Então, um sofrimento por amor. E nesse momento, eu entendi que a filosofia poderia me trazer algo diferente. Então, nesse momento, eu comecei a repensar a filosofia grega antiga. E, ironicamente, eu consegui realmente me libertar e trazer tudo isso para a minha vida. E o que me surpreendeu mais foi que as pessoas que leiam, leiam e liam meus livros, entenderam realmente o significado que eu estava querendo levar da filosofia. Porque todo mundo sempre me fala que sempre me falava. A filosofia estudada na escola é muito chata, é muito diferente. Mas, para mim, foi exatamente um exercício de liberdade. Ainda um pouco sobre o Lições de Felicidade, eu acho que ele tem um percurso que é muito interessante e que é muito gostoso de ver, assim. Porque, a partir dessa dor, você vai passando pelas... É uma espécie de um laboratório pessoal. E, a partir dessa dor, você vai passando pelas várias escolas filosóficas clássicas, né? O pitagórico, o ceticismo, o cinismo. E vai pegando de cada uma e explicando para a gente, de um jeito didático e transparente, o que cada uma dessas escolas pode nos ajudar como comportamento mesmo. Então, aprende a ter dúvida com o ceticismo, aprende a olhar para o lado bom das coisas com o pitagorismo. E, aí, a partir disso, você vai encontrando um caminho para a felicidade. No Vida Secreta das Emoções, que é o segundo livro, você também parte de experiências pessoais suas, né? O Vida Secreta das Emoções são 11 ensaios sobre 11 emoções diferentes. E ela vai partindo de cada experiência pessoal. um tempo que ela passou na Alemanha, a volta que ela dá com o cachorro, coisas muito pessoais, para chegar na definição dessas emoções, que, para a gente, é uma descoberta. Eu queria entender o que é mais difícil, nessa experiência, de aplicar textos de quase 3 mil anos de idade na sua vida de moradora de uma Itália contemporânea e do mundo, né? Como você faz essa transposição? Porque você está falando de homens gregos antigos, e você é uma mulher contemporânea. Como fazer essa passagem? Obrigada por essa perguntinha. Me lo chiedo spesso, me chiedo anche chi me l'ha fatto fare qualche volta, ma in realtà la risposta secondo me sta nel fatto che la vita non cambia, nel senso che ognuno di noi ha delle esperienze sue personali che poi hanno un influsso anche molto forte nel modo in cui noi sentiamo per esempio le nostre emozioni o immaginiamo le nostre possibilità di felicità o formuliamo le domande sulla vita. Quindi tutto è condizionato ovviamente dalle nostre storie personali e dal contesto che un po' ci cambia. Ma la sostanza della tensione verso la vita, il tono fondamentale delle domande, il fatto che ci siano dei temi fondamentali che riguardano il nostro essere umani e quindi per esempio il fatto di dover stare nel tempo, di dover abitare il tempo, di dover fare i conti con il fatto di avere un tempo di vita finito di cui però non conosciamo i confini, che è una consapevolezza vertiginosa perché ci pone un po' al limite fra il sapere e il non sapere e ci costringe a fare i conti con quello che poi siamo. Ecco tutto questo in realtà non cambia e io nel mio piccolo, nel minuscolo del mio lavoro quello che cerco di fare è di mettere in dialogo queste voci diverse perché per me è ovvio che è difficile poi andare a cercare le risonanze giuste ma quando le trovi per me è una cosa molto rassicurante, mi consola molto ecco, non è che mi rassicura, però mi consola molto il fatto di pensare che ci sono stati nel mondo, in altro tempo, in altri luoghi, delle persone, delle menti umane, delle penne, dei cuori che hanno affrontato le stesse cose che qualche volta mi spaventano e mi atterriscono e quindi mi conforta molto pensare che ci siano tante voci che ci parlano anche da lontano nel tempo, penso che sia una delle cose più belle e più confortanti appunto rispetto a questa faccia così spaventosa dell'esperienza umana che ci pone di fronte al mistero continuamente rinnovante della vita. ecco. Bom, obrigada per la domanda. Io anche mi pergunto, molte volte, perché faccio questo, come faccio questo, ma è quello che vorrei dire che la vita, in realtà, non muda. È vero che cada uno ha le sue esperienze, le sue esperienze persone, il modo che ci confrontiamo cada cosa, è il modo che noi immaginiamo il tutto, ma la questione è che la sostanza della vita, la tensione, il tono della vita, i temi, questa questione di avere di essere nel tempo, di non avere dei limiti, ci ci assustano, ma non muda. quindi, per me, lo che io tento fare è dialogare con le varie voze. Per me, mi conforta molto, mi sento molto confortata quando penso che abbiamo, in altri tempi, altre persone, altre voze, che affrontano le stesse cose che ci affrontiamo. Forse direi che la parte più difficile di tutto questo lavoro è proprio fare i conti con l'enormità, cioè con la vertigine che mi dà qualche volta, vedere quanto è arrivato a lontano il pensiero, quanto è arrivata a lontano la letteratura, e quindi sentirmi io molto piccola e cercare, ovviamente, è molto forte in questi casi la tentazione di dire vabbè, non scrivo più, tanto non serve. Però, in realtà, per me, se riesco a superare questi momenti, appunto, di senso di piccolezza infinita, poi in realtà mettermi a scrivere mi aiuta a tessere insieme queste voci e questa è una cosa che mi fa sempre molto... insomma, mi fa sentire meglio e soprattutto mi aiuta a fare chiarezza. No, 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 no... io junto tutte queste voze. E, quando io percebo che io consigo juntare tutte le voze, io volto a scrivere e tutto mi fa molto più clarezza. Io penso che questa idea della consolazione della filosofia è molto buona, e è molto obvia nel libro, è rinquece molto. Se è possibile che, solo per cercare il Lições di Felicità, che è un libro che io gosto molto anche, apesar di essere parlare più della vita secreta delle emozioni, se è possibile che a una conclusione del processo di Lições di Felicità, è il fatto che la felicità non è un momento che è teneo e fuggato, che può essere cristallizzato, come noi vediamo oggi, tantissime, in un instantaneo di una foto di Instagram. È una cosa che a Hilary ha lavorato molto nel libro, come oggi è tido, o che è una idea di Felicità oggi, una felicità cristallizzata, ma è un processo di busca, è un processo complexo, e è sempre un movimento. c'è questa idea della caminhata, che la felicità è sempre in processo. Come fare questa comprensione, teoricamente, questa comprensione del movimento capire nella società che oggi è così immediatista, che è così rapida? o come la filosofia può aiutare a pensare a felicità? E senza voler essere molto drammatica, dà per essere felice oggi? Grazie. Allora, queste sono delle domande che mi sono fatte spesso anche io mentre scrivevo, e che mi vengono fatte molto spesso quando vado a incontrare le lettrici, i lettori, soprattutto quando incontro persone molto giovani. Vado spesso nelle scuole, incontro gli studenti, e sono domande che vengono fuori molto molto spesso, cioè come ci può aiutare la filosofia, e appunto come facciamo oggi a coltivare questa idea di felicità come un percorso, ma soprattutto la domanda che più mi colpisce è è possibile essere felici oggi? Io di solito la risposta che mi viene più spontaneo dare ha a che fare col fatto che c'è parte proprio da questa ultima domanda, se è possibile essere felici oggi? La risposta per me è certo che è possibile, però penso sempre quando rispondo a questa domanda al fatto che Epicuro che appunto è stato un grande teorico della felicità nell'antichità e infatti nel mio esperimento esistenziale di lezioni di felicità a un posto d'onore, lui ha fondato una scuola in un momento molto particolare della storia della Grecia antica che era un momento appunto in cui si passa dalla società diciamo della polis di Atene nel suo splendore all'ellenismo quindi i confini del mondo per il greco di allora si allargano ed è un momento di crisi perché è un momento di grosso cambiamento è un momento in cui le persone non sanno più che posto occupare ecco Epicuro mette al centro della sua riflessione etica il tema non soltanto della felicità ma nel fatto che poi lui ci si adopera con delle vere dimostrazioni logiche il fatto che in realtà la cosa che fa soffrire le persone insomma il male dell'animo umano che il filosofo può curare ha a che fare proprio con queste paure che nei momenti di crisi hanno una forza tale da ricattarci e fra queste paure una che troneggia fra tutte le altre è la paura di non poter essere felici e lui dimostra che in realtà essere felici si può sempre e penso che sia un insegnamento il suo che possiamo ricordarci oggi non pensando alla felicità come uno status obbligatorio come qualcosa da dimostrare e come qualcosa di piatto e competitivo come sono spesso le rappresentazioni della felicità soprattutto appunto nei social e quindi in questi luoghi che come dire ci offrono la possibilità di raccontarci ma allo stesso tempo ci inducono anche proprio per come li usiamo e per come è fatta la società oggi ci inducono a fare di questo racconto un racconto competitivo che è una cosa molto pericolosa rispetto alla felicità quindi secondo me dobbiamo ricordarci che essere felici appunto come dice Picuro è sempre possibile non è mai né troppo presto né troppo tardi che non dobbiamo cadere nella trappola della paura di non poterlo essere ma che dobbiamo inventarci una nozione un po' più allargata di felicità che in qualche modo ci permetta di uscire da quella sensazione di un miraggio da seguire ossessivamente e da ostentare di fronte agli altri questa è una domanda che io sempre mi faccio mi coloco quando sto scrivendo e è una domanda che in molti di conto che io ho è feita per me principalmente encontro con studenti encontro nas scolari come come la filosofia poter per me aiutare importante de crise da cultura helênica. E ele coloca sempre no centro a questão da felicidade. A felicidade que não tem que ser vista como o mal da alma, não tem que ser enfrentada com tantos medos, medo de não ser feliz. Porque a felicidade sim existe, tem e sempre. Não podemos pensar a felicidade como um status, um status como a gente vê hoje nas mídias sociais, que faz esse status se tornar quase que competitivo. É sempre possível ser feliz, mas não ligar a felicidade com esse grande medo, não ter a felicidade como uma meta que tem que ser seguida. Simplesmente vivenciar. E, segundo me, é uma outra coisa que é muito importante para, uma coisa que os gregos antigos podem ajudar muitíssimo, é, innanzitudo, imaginarmos a felicidade não como uma representação digamos, um pouco piada, bidimensionada, que escude completamente uma série de outras emoções que, na verdade, nós podemos provar, e que entraram na nossa definição de felicidade, no momento em que alcançamos essa definição e a pensamos como um cammino, e não como um momento de pensamento de felicidade ou de inconsapevolezza strappado à vida. Esta visão hoje é muito diffusa, de pensare à felicidade como um momento que nós roubamos à nossa vida que, que, é feito tudo de dovere, de trabalho, é noto que a nossa sociedade de hoje tem uma dependência coletiva do trabalho que é muito forte e que provoca tantissimi problemas, também porque se trata de um trabalho muito spesso alienante, que nos aliena a nós mesmos mas em que riconoscemos uma misura possível do nosso valor. In realta, apunto, o dovere lì, o doversi mostrare, o doversi presentar quase como de produtos em competição com os outros, é uma coisa que acumula muitíssimo l'autorapresentação que se fa sui social, mas também sulle app de dating, que é muito interessante porque, interessante, mas também é terrificante porque somigla em maniera muito forte à publicidade, à uma publicidade de se stessa em que se se presenta em competição. uscire da questo discorso e tirar fora a felicidade da esta ideia de uma autorapresentação que quer vincere, que quer competir com os outros, é uma coisa que já pode ajudar muito. E, segundo me, em esse senso, ajuda também a pensar ao tempo que nós habitamos, ao tempo que é o tempo das nossas vidas, como a um lugar que pode hospitarem a nossa creatividade e também o nosso modo em que possamos imaginarmos personalmente um percorso de felicidade. Em questo senso, e depois concluo, porque se é uma povera Carla deve tradurre tantíssimo, ci ajudam muitíssimo algumas rappresentações da felicidade que arrivam do mundo da Igreja antiga e, em particolare, eu penso sempre em questo ambito, oltre a aquela posição de Epicuro ao fato que Socrate quando viene immortalado no momento do seu processo que é um momento muito importante para a história do pensamento e da libertade do pensamento fala do fato que ele seguiu a sua vocação a sua sua espinta à ricerca que l'ha portado a ser filosofo e a finir anche sotto processo opera dos seus concitadinhos porque este era o modo para evitar que o seu daimon protestasse no? Lui parla del seu daimon como aquela voce interiore que todos abbiamo que ci avverte quando estamos facendo algo que non é da noi sul daimon se sono scritte tantissime pagine é un concetto muito complesso non é ben chiaro esattamente cosa sia pero penso que se noi imaginamos appunto questa voce interna que tutti abbiamo que ci avverte quando ci stiamo per daimon soddisfatto come quello che noi possiamo fare per evitare che questa voce interna protesti ecco che già abbiamo un'immagine della felicità come un processo di conoscenza di se stessi che ovviamente passa anche per la conoscenza degli altri che ci si spalanca davanti e non è più chiusa non è più l'idea di un momento strappato a una vita noiosa di dovere di competizione diventa una cosa legata proprio al diventare quello che noi siamo e penso che già pensare la felicità in un altro modo ci possa aiutare a uscire da questa trappola della rappresentazione un po' ossessiva e un po' impossibile della felicità Então os gregos também eles nos ajudam a imaginar o que que é a felicidade a felicidade não é algo digamos chapados não é um percurso algo que a gente rouba a nossa vida né hoje a gente vive numa sociedade que é completamente dependente do trabalho a gente é muito competitivo tudo é feito para medir nosso trabalho para medir quanto somos bons né e em alguns momentos mostrar a felicidade né é porque a gente acaba se apresentando como produtos somos todos produtos então a gente faz propaganda de nós mesmos e tem que sempre se aparecer né então a gente tem que tentar começar a sair dessa ideia de competição tentar pensar mais a hospedar as nossas criatividades a tentar começar a nos imaginar né e nisso os gregos também nos ajudam muito né além de epicuro que já falamos tem Sócrates Sócrates falou muito da sua vocação de pesquisas porque fazendo as pesquisas ele podia se afastar um pouco dos demônios das vozes internas dele né e afastando as vozes internas esses demônios encontrava a felicidade então a gente deveria tentar aplicar um pouco disso e tentar nos imaginar sermos mais criativos mudar esse pensamento do que é felicidade já vai nos ajudar muito na nossa vida atual Carla eu vou pular pra 10 tá eu vou eu pulei uma pergunta porque eu deixei pro final uma que eu acho que faz uma belíssima apresentação do livro do A Vida Secreta das Emoções porque é o índice eu queria ler pra vocês o índice dessas 11 emoções e assim a primeira vez que eu abri o livro antes de ler eu li a introdução e voltei pra ciência e quando eu falo desse livro pras pessoas eu gosto muito de mostrar o que tem nele porque eu acho muito atraente ter um livro de filosofia que fala isso então os 11 ensaios são cada um dedicado a uma emoção e eles são arrependimento e remorso ou seja confesso que vivi é o nome do primeiro o segundo é a ansiedade a um pedido depois compaixão ou seja descobrir-se humano antipatia a emoção inconfessável ira funesta ou ira molesta inveja o olho e o mal olhado ciúme paradoxo e suplício esse é o meu preferido o maravilha da qual nasce a filosofia é o que eu mais gosto e felicidade alcançada caminha para ti sobre o fio da navalha e por último gratidão o sentido de estar no mundo eu acho que entender esse sumário que está no livro assim ele já dá uma ideia da grandeza do que é esse livro e de como a gente aprende de como são coisas com que a gente lhe dá todo dia palavras como gratidão antipatia e como a Hilária faz um percurso muito profundo muito agradável e muito explicativo do que são essas coisas eu já entreguei que o meu preferido é o maravilha mas eu queria saber se para a Hilária tem alguma emoção que você gostou mais de investigar ou que foi mais especial para você e se tem alguma também que foi mais difícil de lidar grazie é bellíssimo sentire i titoli e i capitoli em português sim allora sim queste emoções são acumuladas do fato que possam tudo ser visto como positive ou negative e na história esta coisa é stata fatta se é aplicado um giudizio moral porque o fim do livro era o de demonstrar uma coisa que diz muito claramente Spinoda muito melhor de mim eu provo a demonstrar aplicando a história quase como se fossem tanti pequenos romanzi de formação a história das emoções é o fato que não existem emoções boas ou cãs não é um vizio ou uma virtude que nós sentimos mas semmai o nosso comportamento que deriva do fato de ter provado uma certa emoção e o comportamento é condicionado da emoção quando não a reconhecemos então eu quero dar uma representação de esta visão muito liberadoria que Spinoza da vida afetiva então eu escolho como emoções um pouco ambivalentes ou melhor que somos habituados a considerar ambivalentes e penso que a mais difícil para mim da escrever é stata forse a mais ambivalente de todas é o invidia uma emoção muito difícil da confessar porque é como uma amissão de debolezza confessar que provamos invidia para alguém é como dizer que estamos que sentimos inferiori e esse discorso se lega muito a aquela ideia em que todos nos movamos de ser invece de representarmos sempre ao melhor então confessar de ser invidioso requerde uma grande humilidade em que é uma emoção que tem um portato quase magico a palavra a etimologia que nos conta como se é legado à ideia do malocchio do guardar mal e então do guastar a felicidade dos outros e me interessava muito raccontar esse aspecto de invidia que é um pouco que faz o opposto da felicidade felice em italiano vem da Felix que é l'aggettivo que in latino se usa para dizer de uma pianta que é rigogliosa em italiano se diz que l'invidia é aquela que fa aparire l'erba del vicino como é sempre più verde mas ci são tantissimi modos de dizer legados à invidia que la trattam como o sguardo que fa seccare le piante que secca a felicidade e per me é stato muito difícil esplorarla tanto que não volevo neanche meterla no livro porquê pensava de haver finito de escrevere o livro mas mancava l'invidia e quando l'ho rileto mi sono accorta que era proprio uma grande mancanza porque era importante parlare de isso e do fato que a volte confronto com os outros nos diz as coisas importantes de nós e dos outros bom primeiramente gostoso ouvir os títulos dos capítulos em português também as emoções elas todas podem ser positivas e negativas as emoções elas não são boas ou ruins o que é bom ou ruim e condiciona as emoções é o nosso comportamento então as emoções que eu coloquei no livro são todas bivalentes todas tem o duplo significado e a mais difícil aquela que eu tive mais dificuldade acho é da inveja a inveja é um é vista como uma fragilidade é o quase o oposto da felicidade ainda mais no mundo como o de hoje que a gente tem que mostrar o nosso melhor a inveja que é uma fragilidade é ligada até ao mau olhar é o oposto da felicidade em italiano a gente fala com inveja quando a gente fala de inveja a grama do vizinho é sempre mais verde a inveja a gente diz que ela seca a felicidade e até chegou um momento que eu até nem queria falar da inveja mas quando eu fui reler o livro eu vi que era um capítulo extremamente importante muito importante até para entender nós e os outros como somos nós em relação aos outros que a gente que me é piaciuta de mais escriver é a gratitudine porque si toda a penna porque lì invece anche se anche la gratitudine é unha emozione ambivalente porque se ci fate caso é muito difícil riuscire davvero a essere grati se qualcuno ci fa un favore ancora una volta riuscire a essere davvero grati a volte ci viene spontaneo ma altre volte é difícil ci mette in dificultá o altre volte sentiamo che la gratitudine degli altri non risponde alle nostre aspettative ma quel capitolo mi è piaciuto molto scriverlo perché ho potuto raccontare la storia del mio cane cui voglio molto bene e che é una storia legata alla gratitudine perché é un cane che ho adottato da un canile e quindi é un cane che ha subito dei maltrattamenti e la gratitudine e la fiducia sono molto legate quindi ho potuto vedere come questo animale maltrattato con cui mi posso relazionare solo senza le parole ha riacquistato fiducia nonostante appunto quello che aveva ricevuto in passato eu queria pedir licença para ler um trechinho bem pequeno do Maravilha só para vocês acho que é uma coisa boa de ouvir um pouco esse texto da Hilária a tradução do livro é da Letícia May é uma tradução muito bonita também queria agradecer a ela mudamos as formas da estupefação e da maravilha talvez de certo modo estejamos nos desacostumando de ficar boquiabertos nos sentimos constrangidos pegos desprevenidos expostos demais é uma atitude que podemos conter sem esforço e de fato contemos com os olhos suplementares sobre nós mesmos que a tecnologia nos oferece o que não muda é que a maravilha é uma emoção vital capaz de nos tornar não importa quem somos ou quantos anos temos somente por um instante idênticos a todas as crianças que um dia já se encantaram fritando o próprio pé flexionando os dedos e riram idênticos a todas as mulheres e a todos os homens que tenham se perguntado porquê e tenham erguido os olhos para olhar o céu e sentido o mistério de estar no mundo esse é o tom do livro da Hilara que é lindo sim eu pulei né desculpa desculpa eu me folguei é que ela tinha falado antes qual foi o capítulo que ela mais gostou que foi o da gratidão que também é um é um é muito bonita gratidão mas é uma emoção também bivalente né porque não é tão simples ser grato às vezes é difícil demonstrar gratidão e às vezes a pessoa que demonstra gratidão para a gente não demonstra do jeito que a gente esperava né e para mim foi muito bom escrever esse capítulo porque eu pude falar do meu cachorro que é um cachorro que eu adotei e ele tinha sido muito maltratado e ele comigo eu consegui ver a verdadeira gratidão pura e a retomada de confiança também no ser humano para ele tem um escritor brasileiro Machado de Assis que ele tem um conto sobre a gratidão que é muito como todas as coisas que o Machado escreve que tem uma perversidade porque ele fala que quando a gente faz um favor quem faz o favor é sempre mais beneficiado do que quem eu tenho uma pergunta para fazer que é uma coisa que eu fiquei pensando muito que é a sete Carla que talvez seja local demais brasileira demais mas tem uma moda entre os jovens e a juventude que é usar o termo emocionado como se fosse uma coisa ruim então as pessoas falam já vem você emocionado quando a pessoa está muito afoita para alguma coisa tem memes sobre isso é uma coisa que circula muito na internet as meninas reclamam que começaram a ficar com o cara e o cara era emocionado demais como se ele não segurasse isso é uma coisa meio no registro do humor mas eu acho que fala um pouco sobre o mundo e isso virou uma discussão tão ampla que tem uma corrente contrária que faz memes do tipo não seja blasé ser blasé é cafona o importante é ser emocionado eu gosto das pessoas que se emocionam então eu acho que essa guerra dos memes já configura a popularidade e o sucesso dessa discussão você tem noção de que essa coisa das emoções já foi parar no funk carioca por exemplo e no universo o tanto que isso é popular eu acho que isso é um lugar muito que a filosofia vai para a vida real eu não sei se isso é muito brasileiro é fantástica essa coisa não la sapevo não avevo nessuna nozione porque agora andou subito a cercarmi essas informações porque me parece um tema muito interessante no in effetti a coisa que me colpisce é que tradizionalmente o pregiudizio contra o emoção e o emoção é estado spesso legado alla feminilidade no a dona é inafidável porque se emociona troppo então não pode prender decisiones fino a qualche tempo fa uma dona não poteva almeno em Itália não poteva diventare giudice porque enquanto dona se considerava que sarebbe stata troppo condizionada dalle suas emoções então este pregiudizio de razionalidade legado às emoções é estado sempre legado ao feminilidade evidentemente este meme o legano também ao masculino maschile em realidade depois prendendo outra tradição porque são diferenças de genere no modo em que nós estamos condizionados a recepire as emoções que em realidade são legadas a pregiudizios a estereotipos e um de esses estereotipos é que o homem não deve mostrarse turbado é uma coisa muito pericolosa porque todos somos turbados e então tanto vale que nos rendemos conto mas esta história me trovo muito bufa e ando a aprofundir não não conhecia essa parte das emoções vou te mandar uns memes interessante quero conhecer mas sim existe muito um preconceito nas emoções principalmente com as mulheres porque as mulheres no preconceito se emocionam demais até um tempo atrás mulher na Itália não podia ser juíza porque ela poderia estar muito condicionada pelas emoções e pelo que eu estou entendendo dos memes isso recai também na masculinidade porque existem estereotipos que dizem que o homem não pode ter emoção o homem não pode ter perturbações mas na realidade não é assim eu tinha até separado isso porque eu acho que quando a gente fala da emoção é que não podemos deixar de falar da diferença do que é um emocionado homem e uma emocionada mulher existe muito eu tinha falado vou pular um pouco porque eu tinha pensado exatamente isso que você perguntou mas aqui no Brasil quando alguém é muito emocionado costuma-se dizer nessa declaração absurda de machismo que seja homem e até o nosso felizmente ex-presidente no momento de comoção com as mortes da pandemia falou vocês vão chorar até quando tem que reagir como homem então acho que essa questão do machismo estrutural ela é muito fundamental também quando a gente pensa as emoções e como você usa como matéria prima os gregos antigos como você faz essa equalização assim de conseguir pensar tudo isso sem cair num machismo tolo de que mulher é emocionada e homem não deve ser e esse tipo de coisa isso é muito interessante me recordo esta uscita muito infelice sulle lacrime me foi colpida muito porque era o período em que estavo iniziando a escrevere este livro e é é é em que em italiano se diz sim uomo mas qualcuno per dir de não lasciar se mas é porque se ricollega l'emotividade l'emotividade a um lato femminile que é um homem que é uma coisa deleteria porque muito muito isso porta chi quer aderir a este modelo a reprimir uma parte de se unha emozione repressa non é mai uma boa coisa diciamo in generale la repressione penso que non seja mai uma boa coisa mas unha emozione repressa si trasformerá muito facilmente in rabia ou paura in un misto de rabia e paura que allora si può condizionare le nostre azioni in un senso moralmente deprecabile non l'emozione sentita ma il comportamento che nasce quindi se un uomo non può mostrare la sua debolezza e la reprime quella debolezza tornerá a farsi viva in forma di paura o di rabbia e potrá essere pericolosa ma a parte questo la cosa che è interessante rispetto al mondo dei greci antichi è che nella Grecia antica in realtà non possiamo dire che era una società femminista anche se città come alla casa alla cura della casa e quasi considerate degli esseri umani inferiori infatti anche qua Epicuro è rivoluzionario quando apre la sua scuola alle donne e gli schiavi però appunto diciamo che la condizione femminile non era proprio forse non possiamo considerarla emancipata e era una società anche basata su un senso dell'onore guerriero che appunto ha dato forma poi a moltissime di queste rappresentazioni anche di quella che è la mascolinità però per esempio gli eroi greci piangono ci sono degli studi sul fatto che gli eroi greci ma anche gli stessi dei qualche volta piangono e sono eroi sono quindi la rappresentazione massima più plastica della mascolinità eppure le lacrime le conoscono perché una cosa molto importante che i greci ci possono insegnare una cultura dell'equilibrio che è un po' il contrario un po' l'opposto di una cultura della repressione solo prima di a emotividade é ligada às mulheres, né, então o homem, ele tem que reprimir parte de si, ele tem suas emoções completamente reprimidas, isso é péssimo, porque leva o quê? Leva raiva, leva medo, né, leva até comportamentos de raiva e medo, a causa das emoções reprimidas. A Grécia Antiga, a Grécia Antiga, ela não é feminista, até porque as mulheres eram consideradas pessoas que tinham que ficar em casa, inferiores, e Epicuro, ele revoluciona quando abre a escola dele para as mulheres também, mas na Grécia Antiga, uma coisa muito interessante, é que os heróis, eles choram também, eles têm emoções, os reis, eles choram, eles têm lágrimas, então eles conseguem encontrar um certo equilíbrio entre as duas coisas. Alguém quer fazer uma pergunta? Boa noite, gostei muito das suas colocações, não li o livro ainda, né, então são curiosidades que eu estou durante essa discussão. Primeiro você traz essa coisa da literatura e da filosofia, de cara eu fiquei pensando, por que não a psicanálise, a psicologia? Outro campo de conhecimento, né, que hoje é quase para nós impossível pensarmos sem incorporar alguns conceitos. O próprio título do livro, A Vida Secreta das Emoções, já está cheio de indicações para a psicologia como nós entendemos, né, então essa é a primeira coisa que eu fiquei, é curiosidade de quem não leu o livro ainda, como é que você vai equacionar, né, e claro que há outros campos, por exemplo, o conceito de mulher vai mudando, não tem um universal. A mulher e a família do Freud, hoje em dia, não se aplica, né, então existe algum, você, de certa maneira, com esses itens, você parte de um certo mapa da filosofia clássica e vai construir uma cartografia mais contemporânea, eu penso que atualizar, né, pegar esses conceitos, se apropriar de conceitos e atualizá-los, né. Então eu estou muito curioso para ver como é que você, o seu trabalho é um trabalho de tradução, de atualização desses conceitos. Estou louco para ler. Então assim, como é que você consegue, de certa maneira, superar, né, essa distância que nós temos, e, vamos dizer assim, o que há de universal nisso, porque terminando, tem um debate na filosofia contemporânea que é negar absolutamente a ideia de um homem universal, né, o homem universal. Então, que homem é esse que você capta, que pode buscar em Epicuro e trazer? Essa é a minha dúvida, eu estou curiosíssimo para ler o livro. Obrigada, graças por essa pergunta muito estimulante, espero que o livro não a deluderá quando o leu leu. Então, quanto riguarda o aspecto de psicologia e psicanalisi, no livro, naturalmente, ci são muitos acenis, e, por exemplo, existem passagens e citações de testos de psicanalistas, por exemplo, c'est Parecchio, o Freud, sobre a história da rabia, c'est Melanie Klein, sobre a questão da invidia, insomma, ci são, obviamente, um dialogo também com essa disciplina. A coisa que me interessava, mas, porque, ao menos em Itália, existem muitos livros sobre emoções do ponto de vista estretamente psicológico, que, mas, muito spesso, são orientados, mais que algo, à ideia de uma cura das emoções. E a mim interessava, retornar, fazer um passo indietro, forse, também um pouco pela minha formação, eu tenho iniziado a estudar esse tema, quando tenho feito a minha tesi de doutorado, sobre a teoria dos afetos de Spinoza, que, após, antes que existisse a psicologia, há indagado essas manifestações. E, em que nós chamamos hoje, emoções, foram investigadas, antes que nascesse a psicologia, e, na filosofia, nos filosofia, se chiedevam essa coisa. E, então, eu queria provar a dar um apreço um pouco alternativo a aquilo estretamente psicológico, psicanalitico, mas que dialogasse com muita liberdade, também com os trabalhos e os testos. E, por quanto riguarda a segunda parte da sua pergunta, sim, qual é a dificuldade principal do livro? É claro que todas essas emoções mudam no curso da história, porque mudam, após, os nossos nomes universais, mudam, mudam, mudam o que entendemos por homem, por dona, por pessoa. E, pelo que eu cercato de fazer, não é um... Ci são de bellíssimos libros com histórias complete de emoções, eu não volevo fazer tanto isso, quanto provar a dar uma interpretação de alguns passagens de esta história, rispetto à ideia, como podemos testar um ragionamento que se orientarmos a mostrarmos quanto, em realidade, é difícil, mas necessário, uscire da uma valutação estretamente moralística das emoções. Então, é um trabalho mais de textura que de completeza histórica, mesmo que, obviamente, as citas são de obras que eu estudiado, mas me gostava de colocar as contrasco e a confronto com as outras. Então, no meu livro tem alguns acenos, citações de psicologia e psicanálise, com Freud, sobre raiva, tem inveja. Então, o meu livro é um pouco um diálogo com a disciplina da psicologia e psicanálise, mas, na Itália, tem muitos livros que falam sobre as emoções de um ponto de vista psicológico, como enfrentar as emoções psicológicas. E eu queria dar um olhar, um direcionamento diferente. Então, eu fui para antes da psicologia, porque antes de termos a psicologia, quem enfrentava, quem falava das emoções era a filosofia. Então, eu queria fazer algo diferente do que é feito hoje em dia, mas é claro que todos os campos, as disciplinas, elas dialogam, elas dialogam entre elas. E, em relação à segunda parte da pergunta, tive, sim, dificuldade para enfrentar esses conceitos, os conceitos das emoções dos homens, que mudam realmente, não são estáticos. Mas, eu queria fazer uma interpretação de um ponto de vista mais histórico, e fazer um raciocínio para ver como é difícil sair e eliminar uma avaliação mais moralista das emoções. pode perguntar em italiano? Tchau, Hilário. Ah, é porque eu queria perguntar em italiano para ela, porque assim ela vai me entendendo melhor. Tchau, Hilário. Tchau, Hilário. Tchau, é sido um prazer para mim conhecê-te. Eu leito o seu livro, Lezões de Felicidade, e eu gostaria de perguntar, qual das lezões que você fala sobre o livro você gosta mais? Então, sobre o livro da lição de felicidade, eu gostaria de saber qual é a lição que você mais gosta, que você prefere, que você escreveu. Graças. E mais fácil de seguir. Graças por esta pergunta, e complimentos para o italiano. Allora, diciamo que fácil não foi nada, são todas as escolas difíceis. No, é sido difícil cercare de modo para aplicar na vida de uma pessoa de hoje esses ensinamentos tão antigos, mas, em muitos casos, é sido difícil usir da degli automatismos do meu pensamento. Penso, por exemplo, quando fizemos a semana cê-tica, que me é piaciuta muito, uma das que forse me são piaciadas mais. Provar para uma semana a colocar sempre fra-parentes as coisas que pensamos, as coisas que pensamos de ter razão, tudo o que dizemos, é muito difícil, e ci aiuta però a um esercizio de perspectiva que é importantíssimo também para capire os outros. Então, forse, aquela é a mais útil. Queira que me é piaciuta mais foi foi a semana cinica, que é muito difícil da seguir, porque o cinismo é uma filosofia que não tem uma doutrina precisa a nível constitutivo, mas é mais uma crítica dos conformismos da sociedade. Mas, para ver todas as as coisas, é útil, é muito divertido, muito humorista. Forse, na verdade, a semana mais fácil da seguir foi a foi a Epicureia, tudo sommato. A semana de Epicuro em que todo o racionamento se concentrava na questão da felicidade e do piacere e me deu muita satisfação poder racionar sobre essas questões Graças Então, fácil não teve nenhuma na verdade muito difícil o que achei mais difícil é encontrar modos para aplicar na vida na vida atual acho que a mais difícil foi a semana do ceticismo porque é um exercício de perspectiva do ser humano a que eu mais gostei foi a semana cínica apesar que o cinismo é uma é visto como uma crítica do conformismo da sociedade e a que eu achei mais fácil foi a semana do epicuro que foi quando eu experimentei a felicidade e o verdadeiro prazer Só uma questão de educação a gente deve se apresentar quando faz a pergunta eu sou professor sou pesquisador e sou pai da ama o sentimento que é vergonha eu posso fazer ela passar eu queria agradecer muitíssimo a Hilaria a Carla que fez essa tradução a Tapera que nos recebeu e recebe sempre também nas nossas parcerias o Instituto de Cultura Italiano a gente eu sou da Dois Pontos eu também não me apresentei é mal de família eu sou eu trabalho na livraria Dois Pontos e a gente enviou o livro da Hilaria no nosso clube de assinaturas Bússola que é um clube que a gente tem de não ficção e também a editora Inê então muito obrigada por essa parceria Hilaria foi um prazer imenso eu te agradeço não só por hoje mas pelos livros que eu vou levar sempre assim muito obrigada graças 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 per le domande bellissime graças a Carla per la traduzione eccezionale bravissima non so sei stanca stato faticoso no? é igual a far autografar graças graças e graças anche a papá di Anna graças a tutti graças infinite aplausos